Lá nasceu E cá tá brilhado E na árvore, em areia E cá tá bonhado Esmaió, nesmo fora Sorra de mar Terra, amor, cheia de amor Quem morna tem coladeira Terra, sá, cheia de amor Quem batu, quem fulana Esmaió, nesmo fora Sorra de mar Terra, amor, cheia de amor Quem morna tem coladeira Terra, sá, cheia de amor Quem batu, quem fulana Aytan soda Soda, soda Aytan soda Soda, serfim Aytan soda Soda, soda Aytan soda Soda, serfim Aytan soda 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 vibrata Aytan soda Aytan soda Aytan soda Aytan goña Aytan soda Aytan soda O fora, soma cima, terra por, cheio de amor, te morna, te coladeira, terra saque, cheio de amor, te batu, te fulana. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.